Domingo, estamos aqui no Ediminator Nada pros laros de cá, nada, nada Nada, 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 nada Vamos correr pra frente lá, porque aqui não tem nada, meu brother Vamos acelerar aqui pra frente aqui Como é que tá o Domingão de vocês aí, mano? Tá jogando? Tá curtindo? Tá na casa da avó? Tá na casa da mãe? Tá na casa dos pais? Tá na casa de amigo? Tá na rua? Tá no trabalho? Tamo aí, ó Tem uma coisinha ali, ó A Helena já tá reduzindo ali E já começa a como? O bagulho é todo Olha que tem vários, hein Agora lascou, qual que eu vou primeiro? Vamos nessa aqui primeiro Vamos nessa aqui primeiro Opa, tá bom, tá bom, vai nessa aqui primeiro Tá, cata aqui, ó Beleza, catou, catou Dá a volta ali pra trás ali, né? Voltar pra frente não tem como, né? Se não for ninguém lá, né? A arena já tá reduzindo já, meu brother A arena já tá reduzindo, mas tá como? Melhor, 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 melhor Corre pro mundo tá acabando, meu brother Deixa o like, galera Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, caso seja novo no canal aí Pra dar aquela moral pra nós Tem um cara pra nossa esquerda aqui, ó Ó, nível 2, beleza E a arena tá vindo, Lorde Corre, meu irmão Corre Corre Ó Ah, nível 3 Beleza Já cheguei tretando, meu brother Ele foi lá pegar o carrinho e deu mole Deu mole Já desiste, é isso aí Já desiste, já porque Não vai dar pra tu não, meu brother Não vai dar pra tu não Então vamos catar o nível 5 aqui Já tem um cara atrás de nós aqui também Lá, ele Ai, o cara pegou nível 10 aí, mano Nossa, eu cabotei A arena tá vindo Cadê o cara atrás de mim aqui, velho? Será que é aquele cara com o pequeno inimigo? 40 pilotos, estamos com nível 5 já, mano Ah, o cara dali sumiu O cara atrás de mim aqui, velho, sumiu Vou continuar correndo aqui, mano Porque a arena tá vindo logo ali, ó Logo ali está a arena Ó, alguém catou o ódio RS6 RS7, na verdade A arena tá chegando Bora, bora, bora Acelera Obrigado Agora tem que ir na calma Se você for muito afobado, tá ruim, tá? Mano, esse carro aqui Ele é o falso nível 5, velho Porque ele não é muito bom não, velho Sabe como é que ele trava? 160 por hora só Ó, tem um cara pro lado de cá, ó Como é que vocês conseguem? O que a gente acha aqui? Ó, aí, mano Não é que esse carro é lento, velho? Ó, tem um cara logo aqui na frente, velho Vendo atrás dele E aí, não sei pra onde A reta aqui, ó Até que passando na estrada de terra Aquele é legalzinho É, igual se você passar no meio de árvore Galha Ó, o cara tá indo lá naquele carro lá, ó Corre, vai, vai Acho que o cara é nível 1 Vai, vai que dá, vai que dá É, aí, pediu embalo Pediu embalo Vai, 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 vai Chega buzinando Chega buzinando Ó, 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 ó Ó lá, Elon Musk É o Souza, mano Coitado Souza Valeu, Souza Deu ruim, meu brother Só cocorre, Lloyd Só cocorre Só cocorre É das antigas, hein E aí, vamos embora Se ele erou no curral Repare pra essa onda Que ela é sensacional Os caras letaram ali Um com o outro Eu vou no meio das árvores aqui Que eu sou desse jeito Calma Aí, bora Ai, Jesus Ai Calma, calma Ah, nós viemos cânico Segura o carro, Lloyd Aqui, ó Passamos pra ele Mano, tem várias fumaças aqui É o Souza, mano Coitado Ó, Audi RS7, mano Carrinho top Das Galáxias Carro aqui, velho Meu quadro aqui Você lembra como é que tá a arena aqui? É, mano Cara pro lado de cá Vou atrás Já sumiu já o pontinho Que tava aqui O pontinho que tava aqui Tinha um pontinho aqui, mano Olha ele aqui, ó Tá vindo atrás de mim Arena reduzindo Cadê ele? Bora Ó, cocorre, Lloyd Vem embora Ó, vaza Já desistiu Já desistiu Já desistiu Mais uns pontinhos Pula de cá Cadê? Ó, deep trial catch Deep trial catch Ai, tretou os dois aqui, ó Vamo, 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 vamo Tentar aqui, ó Mais dois pontinhos Pro lado de cá, ó Vinte pilotos Ao vivo Ah, tão tretando os dois ali Será que vai ter mais cara Pro lado de cá, mano? Vou pra cá Na rodovia Eu acho que vai ter mais cara Pro lado de cá Vou trocar pro lado de cá Aqui, ó Aqui, ó Pra dar cedo Deixa eu catar a rodovia É melhor, né? Catar a rodovia aqui É melhor Aí Cara, pro lado de lá da rodovia Lá de esquerda da rodovia Ih, sem cara de navoguí, mano Aqui, ó Vé, cacei Fechou pro lado de lá, né, mano? Vê, vai dar aqui Eita, tem dois caras Tão tretando, será? Ai, já tão tretando já, velho Já tão tretando já, meu brother Vamo pra cá, então, ó Ó, tem um cara aqui, ó É ele mesmo Bora Tá vaza, Lloyd Tá vaza Nossa, as árvores Meu Deus do céu, Berg Não consigo ver nada Nossa Mano, é complicado isso aqui, velho Quando você passa no meio de tanta gaia ali Cheio de mato Ai, Jesus Vai, carro Acelera, meu irmão Mano, esse lugarzinho aqui É o pior de todos, velho O cara parado ali Que cara é aquele ali que tá parado E o cara chegou pertinho, mano O cara chegou pertinho, velho De nível 8, né De nível 8, né, agora Nossa Camaro Aí deu ruim, galera Aí deu muito ruim, mano Camaro Não vinga não, cara Camaro Não vai vingar, não Eu só acho alguém Com nível mais baixo do que eu Vou tentar tretar, velho Vou tentar tretar, velho Vou tentar tretar, velho Se eu tivesse tretando com alguém aqui, já era, ó Tretaram os dois, já Ah, tudo tretando, velho E carro é aquele ali que tá rodando Ah, mano É uma... Nível 10, velho Não pode nem ter ataco ele, não Vou morrer Não estou vendo nada Vou ter que seguir a rua, mano Vou seguir a rua Porque tem aquele negócio da... Da paradinha ali, ó Pegar nível 9, será? Acho que vamos, hein Ah, tá o nível 9, hein Aí, ó Pegamos nível 9 Poxa Ah, não Nível 10 Sai fora, cara Nossa Olha o nível 10 Se não o nível 9 não é pegou, velho Tem que tretar, velho A pior canhinha tá reduzida Já era, mano Aqui nós já perdeu, tá? Vocês viram que tem um broker ali Não, aqui já era Aqui acabou Aqui acabou Arena tá reduzindo Não tem que fazer mais nada Acabou, velho Aqui acabou Aqui acabou, mano Se nós ganhar com esse carro aqui Ah, não tem que fazer mais não, mano Acelerar ali Acelerar ali Vim reto aqui Já era Caraca, mano É, podia ter ficado com o Camaro mesmo, viu? Caraca, mano Roda, roda concluída Roda, roda concluída Prepare-se Tinha ficado com o Camaro mesmo, tá, velho? É, só com o Camaro era melhor O confronto final começa em 30 segundos Ah, vou correr longe Já vaza, mano Já vaza, já Nem sei pra onde vai fechar isso aqui Vou correr pra cá, ó O confronto final começa em 3, 2, 1 Vai Nossa, vira, misera Bora, tô em primeiro Só vai, Lloyd Só vai, mano Só vai, mano Tô indo reto, mano Tô indo reto, tô indo reto Só tô indo Só vai, Lloyd Nossa, só os caras chegando já, mano Dá uma aceleradinha Volta o acelerador Até por cima Eu vou ganhar com o pior Nigeonore de todos, mano Cuidado pras árvores Vai tranquilo Vai na calma Tem umas pedras aqui na frente Nossa, os caras estão vindo igual um foguete Vai, carro Vai Bateram, bateram Nossa 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 Com o domingão top Com o pior nível 9 que podia ter A gente consegue Que Camaro que, meu irmão Deixa o like de 47 pilotos Ficando em primeiro com o pior nível 9 de todos os tempos, meu brother Deixa o like, se inscreve no canal, mano Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal aqui Louco demais Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui agora Sorte, 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 sorte 300 mil pra conta E é isso aí Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto, é o Davado falou Fui, bote domingo pra vocês aí, mano Resto de domingo, né